A Antena Minho A Antena Minho Também disponível em podcast em antenaminho.pt E no Facebook Antena Minho Sejam então muito bem-vindos a mais uma Tertulia no Feminino Um programa semanal com as mulheres sem papas na língua Mulheres singulares, mulheres genuínas É a opinião pertinente sempre das três Tertulianas residentes Hoje começo pela Dalila Monteiro Ultimamente tem sido por mim Eu não pensava que estava a fugir à regra Não, não, durante muito tempo não era eu a primeira Gostas um bocadinho mais da Dalila Não, não tem nada a ver Eu acho que eu não tenho nada a ver Gosto todas Estás bem? Estás tudo bem? Isso aqui importa Ora, começa agora por quem? Alô Aqui você gosta mais, Manoel É difícil Assim é difícil Assim não consigo Portanto, ninas Hello As duas Ordem alfabética É, alfabética Então, Alex Liberali Hello E Cândida Como é que estás, Pinto? Como é que estão? Isto assim torna-se um bocadinho difícil, não é? Cândida, como é que estás, Pinto? Exatamente Cândida, como é que estás, Pinto? Estão todas bem? Quero que interessa Sejam bem-vindas Hoje vamos falar de um tema Que é um tema da atualidade É um tema que se fala muito E que, ultimamente, se tem visto muito Sobretudo na comunicação social E que se tem falado muito Acerca dos números da violência no namoro Nós vamos falar aqui um bocadinho sobre este tema Vamos dar a nossa singela opinião, não é? E partilhar aqui a nossa opinião sobre este tema Até porque, na altura do Carnaval E na altura do Dia dos Namorados Quer a Janiar, quer a PSP Fizeram campanhas de divulgação Junto das escolas Para alertar, sobretudo, os adolescentes Os alunos, as crianças e os adolescentes Para esta problemática da violência no namoro E acho que é um assunto extremamente importante E por isso mesmo, hoje resolvemos pegar neste assunto Para falarmos aqui um bocadinho E darmos a nossa opinião Como é evidente, não é? Então, inicialmente, toda a gente idealiza Amores perfeitos, não é? Nós estamos a falar de adolescentes Mas podem não ser adolescentes, não é? Mas há, de facto, pessoas Que acabam por conhecer uma realidade Menos romântica Se no início as relações são quase sempre cordurosa, não é? Rapidamente os namoros podem ficar uma coisa muito má, não é? Desde insultar, agredir, proibir, ameaçar, perseguir São comportamentos violentos que muitos jovens encaram com normalidade Isto é um bocadinho assustador Para eles são manifestações de amor Mas para a justiça são crimes que devem ser denunciados Isto convém também frisar Não somos nós que o dizemos São os especialistas na matéria, portanto Mas vamos falar um bocadinho sobre isto Porque a violência no namoro é um padrão de comportamento Que se repete ao longo do tempo Onde um dos elementos exerce poder através da violência Quer seja física, psicológica, económica, sexual Isto com o intuito de controlar, dominar e someter o outro naturalmente, não é? Numa fase inicial assume formas de dominação mais discretas Que com o passar do tempo são tornando mais graves e mais frequentes Qualquer pessoa pode ser vítima de violência Seja qual a qualidade Etnia, religião, nível de educação, económico, orientação sexual Estamos a falar da violência no namoro E já agora, só para que fiquem a saber O ano passado a PSP e a GNR receberam 2.860 denúncias de violência no namoro O que dá uma média de 8 queixas por dia Este é o número mais alto de queixas em 5 anos A maioria das vítimas tem até 24 anos Portanto estamos a falar de pessoas até aos 24 anos Já a GNR registrou 1.497 crimes de violência no namoro Em todas as faixas etárias em 2023 Mais 76 do que no ano anterior E a GNR explica que no total de queixas 244 27% são de vítimas até aos 24 anos Portanto, vamos falar um bocadinho desta questão E diz se é homem ou se é mulher As mulheres são mais vítimas de violência do que os homens Mas tem justificação É também uma das conclusões deste estudo E então, a GNR, eu lembro-me que desenvolveu uma campanha de prevenção Com o objetivo então de sensibilizar para a eliminação da violência E todas as formas de agressão existentes em relação ao namoro Especialmente entre os jovens E é importante alertar os jovens para a importância das relações saudáveis Eu tenho a ideia que estes números que tu disseste agora São só a ponta do iceberg Embora sejam mais expressivos E eu justifico isso porque acho que as pessoas têm menos medo De apresentar queixa E de avançar para uma queixa que pronto seja o que for Exato Mas eu acho que isto é só a ponta do iceberg Sim, isto é só a ponta do iceberg Porque muita gente não tem a coragem de denunciar Precisamente E de pedir ajuda às autoridades Porque há muita gente Temos a PSP, temos a GNR Temos algumas instituições, temos algumas entidades Temos a APAV De apoio à vítima Portanto, há aqui uma série de organismos Que podem ajudar as pessoas que estão a sofrer de violência Seja ela qual for E em qualquer idade, naturalmente Nós já falamos aqui muito da violência doméstica Mas esta violência que estamos a falar no namoro É também uma forma de violência doméstica Porque pode perfeitamente passar-se em casa ou não Agora, e depende da idade da pessoa Porque estamos a falar da violência no namoro Mas nós estamos aqui mais focados nos jovens Porque houve esta campanha Mas há muitas pessoas que não são casadas E que têm uma idade superior a 18 anos E que não vivem juntos E, no entanto, são vítimas de violência no namoro Muita gente já passou por violência no namoro Sobretudo muitas mulheres Também há homens a passar por violência no namoro Mas mais claramente são as mulheres Mas o perfil tem a ver muito mais com mulheres Porque tem a ver com uma tipologia específica Porque se olharmos as relações tóxicas Elas acontecem porque existe um dominante E um que é mais submisso Submisso, exatamente E normalmente são as mulheres as mais submissas Por um perfil psicológico complexo Não vou agora explorar Eu acho que, não sei Não sei Mas existe o contrário também, muito Mas eu acho que a coisa está mudando agora De uma certa forma Eu vejo muitas meninas Bué de mazinhas, viu? Sim É só sentar na hora do almoço Num café e ver como é que funciona a coisa Todos nós vimos isso, não é? Daqui não é só os meninos que não Agora a coisa está começando a ficar Eu não sei se tem a ver com esse tal De empoderamento da mulher Essas coisas que mexem com a cabeça do adolescente Eles não entendem muito bem o que significa isso, né? Se calhar o empoderamento significa Sou melhor que o menino, que o rapaz Eu tenho mais força Eu posso não ser mais forte Mas eu tenho aquela forma de falar grosseira E palavrões Isso se vê N vezes Isso é verdade Todos os dias O que eu constato mais é entre elas Esta agressividade é entre as mulheres Entre as mulheres? Sim Olha, eu já vi uma menina batendo no namorado Na minha frente Porque estava num café normal Dando um tapa Que eu fiquei Que isso? E ele quietinho Tipo Todo mundo ficou quietinho Você sentia nitidamente Que a menina era a dona do pedaço Entendeu? Isso também acontece Então isso é medonho Porque se tiver uma menina assim Ou um rapaz assim também Num hall de amigos As pessoas começam a se contrair Aí depois isso já começa a inflamar Não é? Ah, mas a fulana faz assim Eu tenho um certo medo dela Mas eu vou fazer igual Sim Porque ela faz Aí começa Isso não tem fim Entendeu? Então eu acho que Se você conhece Um adolescente que está me ouvindo E conhece alguém assim Foge Porque isso não é nenhum Nenhum modelo Não, não é De todo De todo E acho que as pessoas Que veem esse tipo de violência Devem denunciar Não é? E pode ser denunciada Sim, pode ser denunciada Aliás, qualquer pessoa pode denunciar Um caso de violência Não é? Eu já denunciei um caso Que eu presenciei uma vez Numa noite de São João Eu estava a entrar em casa Às três da manhã E eu vi a minha vizinha A ser agredida pelo namorado E a pedir socorro E quando eu Eu penso que até já vos contei isto Eu fui ver o que é que se passava Ia chamar a polícia E vi que a porta estava A porta do apartamento deles Estava entre aberta E entrei na casa deles E quando eu entrei Ele estava aos pontapés Na cara dela E eu não sei como Não sei como Mandei-me para cima dele E consegui tirá-lo de cima Para que ele parasse com a agressão Ele entrou em estado de choque Foi para a sala Não conseguiu dizer nem mais uma palavra Virou-se para a parede E não disse mais nada Eu chamei a polícia Eu também podia ter sido agredida Exatamente Eu chamei a polícia à frente dele Não é? Tiveste muita coragem Ainda consegui ficar Não, eu devo também ter ficado Em estado de choque Porque hoje quando penso No que eu fiz Minha Nossa Senhora E depois eu Sentei-me à beira dela Ela estava completamente Ensanguentada Uma coisa chocante Chocante mesmo E estive à espera Que chegasse a polícia À beira dela Até eles chegarem Eu já denunciei Uma situação dessas E ela prometeu-me Que eu ia denunciar E depois ela não avançou Com a queixa E aquilo era Era uma situação recorrente E continuou com ele Era uma situação recorrente Ela continuou com ele Estamos a falar De uma agressão muito grave Mesmo muito grave É que isso acontece muito Isso acontece muito E isso também tem explicação Quando se entra Nas relações tóxicas Faz parte das relações tóxicas A nível cerebral É como se fosse um vício Que se está ali a criar E normalmente as relações tóxicas Normalmente não é sempre Começa Está tudo bem É uma maravilha O homem é o príncipe encantado É a princesa encantada E tudo mais E depois vai se minando Aos poucos e poucos No decorrer do tempo A vítima Passa a sentir-se culpada Por fazer com que o parceiro Vamos por aqui Mulher e homem Mais fácil para visualizar Como se o parceiro fosse Como se ela fosse responsável Por o parceiro estar a fazer aquilo Como se ela fosse culpada Exatamente E a nível cerebral Está provado e estudado Que as Nós As pessoas Se sofrem De transformação Ao nível idêntico Como se fosse uma adição De uma droga dura O que quer dizer Que é muito É que cria-se um nível De codependência Tão elevado Tão elevado Tão elevado Torna-se muito difícil Depois A pessoa conseguir Deixar aquele padrão É verdade E romper Isso só acontece Quando de facto Chega a um limite É por isso que Relações com narcisistas São extremamente Páxicas Relações com outros Tipos de personalidade Super manipuladores Está sempre por trás Destas relações São muito difíceis Para mais que a pessoa saiba Que está ali A acontecer aquilo Fica muito difícil Deixar Até porque Há o sentimento Que a vítima Ainda sente Pelo assessor E a nível dos jovens Que não têm sequer Consciência destas coisas Muitas vezes E a nível cerebral A coisa ainda está A formar-se Até aos 22 anos Portanto Torna-se ainda mais complicado O que é que passa Aqui por trás Uma grande campanha De sensibilização Para este tipo De comportamentos Nós antes do programa Até estávamos a falar As duas Eu já tive situações Em consultório Em que tive pacientes Em que achavam Perfeitamente normal E legítimo Consultar o telemóvel Do namorado Jovens Namorados E ele E vice-versa Perfeitamente normal Quando isto é Da maior Violação Que se possa ter A nível de desrespeito De intimidade E tudo mais Sem dúvida E acham isto normal Acham comportamentos Normais Quando vocês estavam A falar há pouco Desses exemplos Que deram Não me espanta nada Porque para eles Isto é o normal E se olharmos Aos pais E os exemplos Que têm se calhar Em casa Que veem na televisão Que veem nas séries Como Não sei porque eu não vejo O morango com açúcar Mas imagino que ainda exista Por exemplo Outras séries do género Que veem isto como Algo de Elas não conseguem discernir Se isto é um comportamento Correto ou errado Porque hoje em dia As próprias séries Nem sequer fazem Essa destrinça Ou a televisão Ou as médias Ou as redes sociais Então isso ainda Torna mais complicado Mudar este padrão Não é? E isto é uma perspetiva É uma leitura Que estão a fazer Exatamente Isso tem Sem querer te cortar também Além Além de ser Uma coisa também De berço Eu digo de berço Por causa da criação Que você tem Se você tem uns pais Que na tua frente Está sempre mexendo Nas tuas coisas Para ver o que você faz O que você guarda O que você fez Isso depois fica Na pessoa inconsciente E vai fazer o mesmo Exatamente Eu me lembro Que a minha mãe Nunca foi disso Nunca foi de mexer Nas minhas coisas Ela falava Se você estiver mentindo Eu vou saber Não vou mexer Nas tuas coisas E eu sempre ensinei Inconsciente Eu nem pensava nisso Eu nunca fui mexendo Nos armários Das minhas filhas Até me sentia mal Quando ia buscar uma coisa Eu sentia que eu estava ali Passando uma barreira Um limite Porque não é meu Aquele local Eu concordo perfeitamente contigo E isso é muito importante E as pessoas Às vezes não veem isso Sabe Desde pequenininha Deixa ver se você pegou Deixa ver não sei o que E vai lá mexendo Nas coisas da criança E depois vai subindo Com essa coisa A pessoa vai crescendo Pensando que pode Mexer em tudo também Exatamente E isso é correto Existem muitos comportamentos Existem muitos comportamentos Que as crianças Presenciam nos pais Que vão normalizando Depois na sua experiência E a violência é um deles A transgressão da privacidade Exato Eu acho que também há aqui Outra questão Que nós se calhar Porque somos de outra geração E não passámos por isso Nos nossos namoros Nós se calhar Tivemos tipos de namoros Bastante semelhantes Anos 80 Anos 90 Nessa fase Em que não existiam Os telemóveis Nós não sabemos O que é que é Ser adolescente E estar a passar Por um relacionamento Pela primeira vez Por um namoro E viver num mundo Em que toda a gente Está conectada De forma invisível E silenciosa Isso deve mexer muito Com a cabeça das pessoas Mas atenção Nós também agora Estamos nessa Pronto E nós também já estamos Nesse tempo Mas repara Nós já temos Uma estrutura de vida Temos um mundo Uma adolescente Que nunca teve um relacionamento Não tem essa estrutura Nós nem sabemos Nós não fazemos ideia Do que é que isto vai provocar A nível civilizacional Nas pessoas Mas você não acha Que isso é normal Porque eles cresceram Com essa normalidade Não, mas claro que é normal Mas a questão é Essa realidade deles Essa realidade dos adolescentes Essa incerteza Essa não posso confiar em ninguém A minha namorada pode estar a falar Com dez rapazes Que eu não sei A namorada a pensar Essas inseguranças Essas inseguranças Devem criar Uma instabilidade interior Tão grande Nos adolescentes Hoje em dia Mas tão grande Não é verdade Tão grande Eu não gostava nada De ser adolescente Nestes tempos Sou muito solidária Com as crianças E com os adolescentes Destes tempos Passaram por uma pandemia Não aprenderam a socializar De uma forma Que fosse Natural Passaram Dois Três anos Em que a socialização deles Era no telemóvel Isso tem que alterar A cabeça das pessoas Isso tem que alterar A estrutura emocional Das pessoas Isso tem que normalizar Uma data de coisas De lixo emocional E portanto Nós temos que ser Muito atentos Muito compreensíveis Com os adolescentes Eu lidei com adolescentes Durante muitos anos Eu adoro os adolescentes É uma paixão que eu tenho É lidar com adolescentes E a coisa que tive mais saudades Do ensino Foi de lidar com eles O adolescente É um bicho muito difícil Um bicho É É um bichinho Ainda não é carne nem é peixe Precisa de ser moldado Precisa de muita compreensão É verdade Precisa de uma linguagem Não culpabilizante É verdade Eu não acredito Em sermões para adolescentes Eu acredito em ouvir Eu acredito em escutar Eu acredito mesmo nisso Eu acredito na liberdade Com responsabilidade Porque o adolescente Está a sentir as coisas Numa vibração Tão intensa Tão intensa Tão intensa Tão intensa Eles estão constantemente Numa intensidade tão grande Numa vibração Tão exigente Mas tão exigente De todos os lados Eles são puxados É pelos pais São super exigentes Há pais que chegavam à escola Num estado de nervos Que eu pensava Como é que estes miúdos Hão de ser normais Exato Os pais estão completamente Em transe Com as notas Com a universidade Nós temos de ter Muito mais calma Que os adolescentes É muito difícil Ser adolescente É Eu sou já Pai que a turma Vai estar bem Mas E quando às vezes Chegavam os pais E diziam assim Professora Por favor fale com o meu filho Porque eu já não consigo Falar com o meu filho E ele só diz Que a única pessoa A única adulta Que entende É a professora Mas a sério Eu tenho orgulho Eu tenho certo orgulho Porque eu gostava mesmo muito De tentar ajudar A mediar isto E mediei muitas situações Acredita Mediei E sempre através de Um bocado me pôr do lado Dos adolescentes Sim Isso foi há uns aninhos Atrás Hã? Foi há uns anos atrás Foi Foi há uns anos atrás Nesta altura Hoje Hoje Estavas a ver-te nessa situação O contacto Primeiro de ter sido mãe Alterou tudo Mas ok Hoje O mundo já mudou muito Porque eu Volta e meia Sou convidada Para ir às escolas Ou para falar Ou para fazer palestras Ou para ajudar Colegas minhas Que lecionam coisas Nas quais elas sentem Que eu posso ser útil E convidam-me Eu vou e converso E os adolescentes São muito diferentes E o telemóvel É como se fosse Uma extensão Uma extensão É isso E o telemóvel Traz muito sofrimento E nós também temos Que tentar Entender Certas coisas E não estou a dizer Aceitar Nem dizer Nem dizer que está bem Mas por limites Mas tentar entender O que é que será A realidade Destes miúdos Hoje O que é que eles Passarão Como é que eles Estarão a sentir Passaram anos Que nem podiam sair Não podiam estar Com os amigos Sabe-se lá com que pais A chatear-lhes a cabeça Um dia inteiro Quer dizer Você acha que os adolescentes Hoje em dia Estão revoltados Pelo sistema Eu acho que eles Estão Desensitizados Eu acho que há uma apatia Também noto isso nos adultos Mas nos miúdos Noto-se Uma apatia Nota-se Em quase toda a gente Uma coisa Tão assustadora Porque É uma apatia É um Já não quero saber E não acho normal Com 17 anos Estão apáticos Estão numa de Quero lá saber Não é? Quero lá saber Mas é difícil Já vem de todos Os adolescentes Sim, mas é diferente Eu acho que as coisas Mudaram bastante Não sei se é De todos os adolescentes Quero lá saber Nós estamos Em todas as gerações Aconteceu isso Dos adolescentes Quero lá saber Sim, há uma fase Passa por aquela transição É um Quero lá saber Diferente E a violência A violência vem desse Quero lá saber Também acho que sim A violência é uma impunidade Tu quando levantas a mão Para dar um chá para alguém Para magoar outra pessoa Que gosta de ti Porque isso é o mais Chegante Alguém que te ama Alguém que gosta de ti Tu pensas Quero lá saber É isso que tu estás a pensar É isso que é Por se tu não tiveres a pensar Quero lá saber Não levantas a mão Claro Tens a fazer outra coisa Qualquer Exatamente Mas é assustador Pronto Como é que é dizer isto Sem fris-se Certibilidades Porque não é isso Que queremos de todo Nem tão pouco mais ou menos Mas nós vemos hoje em dia Os adolescentes E estamos a falar de crianças Com 11, 12 anos 13 Não estamos a falar Dos maiorzinhos Esses aí já são também Mais problemáticos Como é evidente Já têm outras Outras experiências Não é? Muito pequeninos Já a namorar Não é? E com uma linguagem Muito imprópria Para a idade deles Com muito calão Muito calão Mas tudo bem Mas para além do calão É a relação Entre eles É uma relação Um bocadinho agressiva Um bocadinho Penso eu Por aquilo que eu consigo observar Os adolescentes hoje em dia São muito agressivos Quer na linguagem Quer na forma de estar Já são há muito tempo Na forma até de vestir Já são há muito tempo Não é? Mesmo na forma de vestir Podem ter agravado Eu acho que eles estão assim Muito Eu não sei se agressivo É o termo correto Mas eu acho que eles estão assim Competitivo Não? Competitivo? Eu acho que nem chegam a ser competitivos São, são São, são E os pais são piores Porque aquilo que eu vou ouvindo É de acordo com o que diz a Cândida Os pais ainda se metem Como se chama Mais espilha Como dizem em brasileiro Mais espilha para cima dos filhos Para serem os melhores da turma Para conseguirem entrar na universidade Que querem Portanto exigem, exigem, exigem Dos miúdos Ah, são só crianças Por amor de Deus É São só crianças Sim E muitas vezes esquecem-se disso E depois E depois há um fator Que nós Se calhar não passámos Passámos de outra forma Mais leve Na escola Não é? Porque todos Andávamos Todas andávamos No corredor da escola E queríamos ser giras E queríamos ser populares E essas coisas todas Todas nós passámos por isso Ninguém pode dizer Que eu não queria ser paciente Sim, toda a gente E que eu não queria ter rapazes Claro Está sem mim E não sei o que Hoje A maneira como isso funciona Multiplica por Milhares de pessoas na internet A meterem-te like A verem-te não sei o que A pressão Para te mostrares Para te mostrares o corpo Para É agressivo É mesmo agressivo Como é que eles Não hão de ter Que ser agressivos O fator diferenciador Se me permites É para acrescentar Um bocadinho mais Ou um aparente É o telemóvel As redes sociais A internet Que nós Se calhar Nós não tínhamos Eu não tive Eu não cresci com a internet Não, nós não tínhamos Nem com telemóveis Nem com computadores Só vieram a partir Dos meus Dez anos Ou menos Pouco menos Mas por aí Ok E mesmo assim Não eram grandes computadores Mas já são tinguinha Eu também Ou se calhar Um bocadinho mais Não me lembro Mas sei que já era adolescente Ou pré-adolescente Ou alguma coisa de jeito E não tínhamos internet Nem sabíamos o que isso era Tampouco De todo Agora imaginemos O que é realmente Crescer numa sociedade Que está bombardeada Com tudo 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 tem que ser muito rápido Tudo tem que ser muito Tudo é muito rápido Tudo passa-nos Tanta validade Portanto é É quase como a água que corre Não é? E no instante É facilmente descartado Esta é a grande questão Da sociedade que estamos Hoje em dia Que não tem nada a ver Com a sociedade que tínhamos Há 10 anos atrás Ou 15 Ou 20 Ou mais Ou mais Mesmo há 15 Porque hoje em dia Estão com as novas tecnologias Com a inteligência artificial E tudo mais E ainda mais Isto Cria este lado De Este fosso Quase entre Aquilo que é a humanidade Do ser humano Não é? E o lado da técnica E a utilização disso Acho que há aqui Uma educação muito grande Que se tem que fazer A vários níveis A vários níveis E a parte da técnica Que tudo isto Estamos a falar de internet E tudo mais É tudo técnica Faz parte dessa técnica Exato E nós Estamos a dar os primeiros passos nisso Mas é técnica que depois influencia O que é o amor próprio das pessoas Precisamente Por isso é que temos que E as pessoas Porquê que uma mulher Ou um homem Uma menina ou um menino Se deixa ficar numa relação tóxica E prolongadamente Por falta de amor próprio E o que é o amor próprio hoje É construído com base em quê? Olha, eu dou-vos um exemplo Aqui há tempos Eu estava num evento Eu aproximo sempre Outras pessoas Há sempre uma pessoa jovem Que se aproxima de mim E com quem eu tenho sempre Normalmente um adolescente Ou uma pessoa Que está a entrar na idade adulta Eu devo ter um imã Qualquer disso Das pessoas E então Há tempos eu estava num evento E havia uma menina lá Que via-se Que ela estava A passar uma fase crítica Da vida dela Deveria ter pai 20 anos Nós estivemos uns dias No evento e tal Ela dizia Eu vou falar várias coisas comigo Estou a falar disto Porque foi bem longe daqui Ninguém conhece Ninguém sabe Do que é que eu estou a falar Ela dizia Eu vou falar várias coisas comigo E pá E no terceiro dia do evento Começou-me a mostrar fotos De um rapaz E ela Estás a ver este rapaz E eu combinei com ele aqui Ele é muito giro Não sei o que mais E ele vem aqui ter comigo Eu comecei a olhar Para as fotos do rapaz Parecia-me um rapaz mesmo Muito bonito Comecei a olhar para ela Então mostra-me aí O teu Instagram Ela mostrou-me o Instagram dela O Instagram dela Não tinha nada a ver Com a pessoa que ela era Nada Nada E quando eu vos digo nada É Nós estamos a falar De uma menina Completamente Que olhavas para ela E pensavas Esta miúda Não tem autoestima nenhuma Ela nem se cuidava Nada Não se cuidava nada E o Instagram dela Ela parecia uma boneca Ela parecia uma personagem Uma coisa mesmo assustadora Era mesmo assustadora Não parecia a mesma pessoa E eu perguntei-lhe Olha Posso-te fazer uma pergunta? Esse rapaz que vem aqui Ele só te conhece pelo Instagram Só Tu não és esta pessoa do Instagram Ele vai chegar aqui Como é que tu vais lidar com isso? Perguntei-lhe mesmo de caras E aí? Eu tentava uma pessoa muito minha amiga Que também estava na conversa E estávamos a tentar E aí ela ficou Ela Ah sabes eu faço isto E desabafou comigo E abriu o jogo Sabes eu faço isto Porque eu como sou uma pessoa Que eu não tenho muita autoestima Eu quando estou em casa Eu arranjo-me muito E a minha irmã Tem muito jeito Para tirar fotografias E ela maquilha-me muito E põe-me assim Uma roupa muito sexy E não sei o que Mas ela mostrava-se Mesmo bastante E tudo E depois tira-me estas fotografias Para ver se eu tenho mais autoestima Ah meu Deus E eu isto não te cria Situações chatas Na tua vida Isto é de criar Desilusões horríveis Porque o que tu estás A pessoa que está aqui A pessoa que está aqui dentro do teu telefone Não tem nada a ver Tu vais atrair para a tua vida Coisas muito confusas Pessoas que tu vão trazer E muito baixo Muito lixo para a tua vida Porquê que tu não te maquilhas Aqui na tua vida? Pergunta ele eu Quer dizer Claro Claro Porquê que tu não arranjas o cabelo Porquê que tu não te maquilhas E não te vestes bem Na tua vida normal? Ela olhou para mim Como se eu lhe estivesse a dizer Uma cena Uou Uou Porquê que eu não posso fazer isso? Porquê que eu não posso? Estás a ver? Olha No dia a seguir Vocês não vão acreditar Eu estou toda arrepiada A lembrar-me disto Eu nunca mais vi esta miúda No dia a seguir Ela tinha apagado Todas as fotos Do Instagram dela Fizeste luz Daste-lhe luz Todas Não Mas eu nem sei se foi luz Se foi ainda mais escuridão Pois Estás a perceber? Que eu até fiquei preocupada Acho que se calhar Depois o rapaz não apareceu E ela disse Ah, ainda bem que ele não apareceu Eu não sei o quê Porque isto Eu estive a pensar muito No que tu me disseste E que nós falámos ontem Ele depois ia olhar para mim E se desiludir Quer dizer Porque isto Vamos falar As coisas como elas são Claro Eu também Se vocês me virem a acordar Toda horrorosa Não sei o quê Eu sou uma pessoa Se eu me arranjar Se eu tomar um banho Se eu me maquilhar Se eu fico mais bonita Ah, desculpa Mas eu acordo toda a minha Tu acordas assim Eu acordo assim As pessoas que estão assim Não é? Cada um dia Todos os dias E maravilhosos Estou brincando É só para quebrar aqui Mas é uma situação É pesado Mas é real Foi pesado para mim E depois a pessoa E depois a pessoa que estava comigo Disse Fogo, tu foste dura com ela E eu não Eu fui amiga dela Mas não, isso que você está falando Ela já pensa lá A irmã dela não é amiga dela O suficiente para lhe dizer isto Nem a mãe nem o pai E eu fui amiga dela Gostou-me muito dizer-lhe aquilo Acredita? Mas se fosse minha filha Eu também queria que alguém fosse assim Pois E que conversasse com ela Mas acredita que ela Mais depressa Vai Começaste a arranjar Não sei Nunca mais a filha Ou então não vai pôr fotografias Dessa forma Mais Sim Mas é tudo isto Porque isso é Imagina Isso é realidade De 99% dos adolescentes E não são só adolescentes São adultos também Há muitos adultos que fazem isto também Sim, há muitos adultos também fazem isso Muitas adultas Por aí forma Mostram uma realidade Na internet não tem nada a ver Sem dúvida Sobretudo mulheres Isto acontece mais com mulheres Também há homens Também há homens Sim, sim Mas acontece mais com mulheres Que nós vemos E também andamos pelas redes sociais Confesso que não publico muita coisa Gosto de viver só para estar atualizada Mas não gosto muito Nem sequer de dar a minha opinião Porque se eu desse uma opinião Acho que me baniam Eu também nunca dou opinião de nada Portanto, o melhor é não dar opinião nenhuma Só ir viver de vez em quando E não quero de facto fazê-lo Mas isto é uma realidade Tal como estavas a dizer Há também o cyberbullying Não é? Porque há muitos miúdos Que fazem bullying Através das redes sociais Sim E muitas crianças sofrem Este cyberbullying Não é? E que depois No seu dia-a-dia Tem que lidar com ele E são alvo de gozo Nas redes sociais O que é muito difícil Também, não é? Isto é tudo muito complicado É super complicado Há escolas Noutros países Eu acho que em Portugal Também já houve Algumas escolas Que o fizeram Não me estou a recordar agora Que escolas é que foram Mas tenho a ideia que sim Em que baniram os telemóveis Eu acho muito bom Eu acho isto Há um país norte Em que inclusive Estão a tirar tudo Que é ligado a tablets E tudo Exatamente E aqui em Portugal Há escolas Não sei se já são duas Ou mais Que tiraram os telemóveis Quando entram na escola Põem o telemóvel Dentro de um Sim, está a ser estudado Inclusive Qualquer E só o levam O telemóvel No final do dia Está a ser estudado Como uma coisa Para ser regulamentada Mesmo na escola E eu espero Que isso avance Porque Eu acho que é benéfico Eu dou formação Eu acho que é benéfico Eu dou formação E adultos jovens Que estão São adolescentes ainda Porque são considerados Adolescentes até aos 35 anos Até aos 35 anos? É Não, isto é verdade Ok E porque tem a ver Com estas mudanças cognitivas Que as próprias Sociais Em estas questões todas Já está muito estudado Provocou alterações cognitivas Mesmo Que leva a isto E isto é muito grave O que estamos a fazer À nossa sociedade E eu lido com esses jovens E eu vejo O quanto Por mais que se repita Mil vezes E às vezes vai escrito Mesmo assim É difícil É difícil às vezes Entenderem ali E eu tento dizer muito Como se diz Explicar Porque eu percebo Essas dificuldades E entendo que hajam Mas Sabes que Estás a passar informação Sempre com Com o dedinho ali A mexer em telemóveis Ou o computador à frente Se eu penso Para levar o computador Então esquece Sim, sim Exato Entendem? Portanto Acho Isso é de aplaudir Espero que isso avance mesmo Como uma regra Porque eles próprios Tu se falares com adolescentes E com jovens Eles próprios falam Como é que são as tuas saídas À noite Eu tenho um amigo É filho de uns amigos Ele tem vinte e poucos anos E fala muito connosco E não sei o que Conta-nos aquelas coisas todas Da universidade Das amigas E ele está-nos sempre a dizer Quem me dera Ter saído à noite Convosco No vosso tempo Era mais interessante Não é? Ai, quem me dera Ter as vossas histórias Quando às vezes falo assim Começamos a contar As nossas histórias E tal O miúdo já é grande Já se pode contar Certas coisas E ele falou Que sorte que vocês tiveram Eu, para mim Uma boa noite com os meus amigos É quando saímos E estamos a mexer pouco No telemóvel Claro Pois Porque para eles Eles são viciados Mas eles não gostam disso Quando têm uma noite Em que até Conseguem se libertar Um bocado daquilo É a melhor noite Que eles podiam ter É uma aventura Digamos Eu até dou Uma aventura Porque é nisto que vivem Porque os pais também estão Há dias tive que acompanhar Uma pessoa Mas hoje em dia De hospital Estavam adolescentes Estavam adolescentes Com os seus pais Estavam no avião Eu era a única pessoa Juro Que eu era a única pessoa Que eu estava Só a olhar para a televisão Sem o telemóvel na mão O resto estava tudo Com o telemóvel na mão É um desespero isso E como é que é a comunicação aqui? Não há comunicação, pais Por amor de Deus Pai, o telemóvel E como é que há amor próprio Se os seus pais Preferem estar a olhar? Sou adolescente E se o meu pai E a minha mãe Preferem olhar para o telefone Do que olhar para mim É isso Como é que eu exitei Amor próprio? Pessoal Olhar para falar Como é que nós depois Podemos dizer aos adolescentes Que eles têm que fazer isto E aquilo E aquilo Não temos A atenção A atenção que falha aí É complicado E é outro exemplo concreto É nos restaurantes Ou mesmo nas refeições Sim, sim Eu vou mostrar Acá ficamos todas O telemóvel hoje Mas é por outras questões Mostrar o telemóvel Ter o telemóvel Só em cima da mesa Já é sinal De que eu não estou a dar A devida atenção Às pessoas que estão Às outras pessoas As pessoas têm que ter consciência Destes tipos Destes pequenos gestos Do dia-a-dia Porque isto Inconscientemente Vai É comunicação E é a comunicação Que entra Interpretada pelo outro Quando é um filho Ou adolescente Ainda é pior Porque é tudo ampliado As hormonas estão todas ali A situação já não é nada fácil Não é? É verdade E nós já ouvimos falar Sobre isto 500 vezes Aliás 500 Milhentas vezes Não é? Porque há imensas campanhas Sobre isto Há imensas pessoas Que falam sobre isto Sobre os telemóveis Enquanto jantamos Sobre os telemóveis Quando estamos com a família Aliás Há anúncios publicitários Não é? Que fazem referência A toda a gente estar ao telemóvel Quando o velhinho está sozinho A olhar para os seus próprios botões Portanto isto não é novo Só que eu acho que Estas mensagens não passam Não porque isso já é remediar um problema Já não é evitá-lo Eu acho que Estas mensagens não passam Porque nós já estamos tão habituados A ouvi-las E estamos tão habituados Ao telemóvel Que já não passamos sem ele Portanto o melhor mesmo É dizer assim Ok À hora das refeições pelo menos Vamos parar com o telemóvel Limites À hora de jantar Quando toda a gente está em casa Claro Não há telemóvel para ninguém Eu já pedi isso lá em casa Eu tive que pedir É uma das causas do meu filho Eu tive que pedir por causa do meu filho Para ele não crescer Vamos fazer Desculpem lá Vamos fazer uma analogia Ao tempo em que nós crescemos Éramos crianças Que era a televisão que dominava E que se falava exatamente A mesma coisa que se fala hoje Os telemóveis Exato O que é que se fazia Qual foram as campanhas maiores Enquanto se está na refeição Desliga-se a televisão Exatamente Terrimou Exatamente Pronto É fazer a mesma coisa agora Mas com o telemóvel Provavelmente com a televisão Mas pá É difícil Eu entendo que para algumas pessoas Seja difícil Não é tão difícil É difícil porque internamente A pessoa não quer desconectar-se Mas tem que o fazer Mas se o fizer E se toda a gente o fizer em casa Vai ver que as relações mudam completamente Dentro de casa Eu sei do que falo Porque habitualmente Quando jantamos em casa É para conversar É para estarmos ali A comer naturalmente Mas sobretudo para estarmos ali Duas, três, quatro à noite Quando temos tempo naturalmente Não há tempo todos os dias Mas sobretudo ao fim de semana Quando nós temos tempo E podemos estar com as pessoas De quem gostamos E mesmo durante a semana A hora de jantar Se temos uma hora ou duas Para jantar Porque é que temos Temos os telemóveis Sim senhor Mas é no outro lado Pode tocar o telemóvel Pode haver uma emergência Mas não em cima da mesa E estamos a conversar Pura e simplesmente Claro Exatamente É uma das coisas que eu adoro fazer É estar à mesa A conversar Olha Eu acho que isso é fundamental Isso é fundamental Eu chamei minhas filhas Para irem com ele em casa Um dia desses e tal A minha filha mais velha Que tem dois filhos É... Sentamos na mesa E ninguém com telemóvel Achei bonito Porque eu estou sempre falando E de repente Chega o meu neto Com seis anos E fala Vovó o que você fez hoje E eu What? E a minha filha olhou assim E eu O que que se passa aqui? Não É isso que nós conversamos Todos os dias em casa Ninguém tem telemóvel A gente senta na mesa E a gente pega E a gente fala O que é que fez hoje Eu fiquei Estou orgulhosa da minha filha Mas é para ficar Passou 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 É para ficar Nós fazíamos isso todos os dias Curiosamente Que legal Como é que foi que eu digo É Exatamente Engraçado Acho que isso é extremamente importante É mesmo E nós temos que voltar a isto Caso contrário Eu não sei o que é que vai ser Das gerações futuras Nós não somos melhores nem piores Mas estamos a caminhar Para uma geração Muito internauta Muito desligada De sentimentos De emoções É verdade Isto torna-se um bocadinho perigoso Hoje em dia Olha Deixem-me partilhar-vos O que é que me aconteceu A semana passada Eu estive numa aldeia Do distrito da Guarda Como já falei Exatamente A preparar A fazer a curadoria De um evento Do intro Do Lagarteiro E a aldeia Tinha muito pouca rede E nós tivemos lá Um grupo de artistas Todos na mesma casa E aquilo quase não dava Para telefonar Nem para falar o telefone Nem para consultar a internet E estivemos lá Todos juntos A almoçar e a jantar Todos os dias Todos juntos A fazer a comida A abrir uma garrafinha de vinho A conversar A preparar o que é que íamos fazer A trocar ideias A ouvir musiquinha Olha Foi tão espetacular Foi tão espetacular E uma coisa tão simples Olha A coisa mais simples Foi tão espetacular Eu estava com tantas saudades De fazer isso Com outros seres humanos Há algum tempo Há algum tempo Seguido com as pessoas Porque é tudo muito curto Não é? Nós estamos muito pouco tempo Uns com os outros As pessoas É tudo muito rápido E a pessoa vive muito sozinha E está muito conectada Mas muito desconectada Mas isso esquece Conectividade É para esquecer Porque é tudo o treta Eu pensei assim Há quanto tempo É que eu não estou Tanto tempo Com outras pessoas Desconectadas Com um grupo De pessoas Desconectadas Um bocado Desta precaria Dos telemóveis E não sei o quê E só a conversar E a verdade é que Depois aquilo culminou Na festa Em estarmos a dançar E a ouvir música E por consequência Daqueles dias todos juntos Olha Foi tão lindo Nós estarmos ali Todos a dançar juntos Foi espetacular Porque antigamente Sabes? Sim Sabe quando uma pessoa Se divertia antes Queria mesmo estar com os amigos E fazer desparados E dançar assim Uma cacada E não sei o quê E eu pensei Não me lembro a última vez Que eu tive tanta alegria De estar com outras pessoas Nos dias a seguir E pronto Nós estávamos lá Por um propósito artístico Não era para almoçar Jantar e comer copos Não era por causa disso Fizemos isso tudo Mas o propósito era artístico Nos dias a seguir Ou seja Não imaginam a ressaca Uns dos outros É natural Ah é claro Sim E alguns mal nos conhecíamos Uma ressaca Eiii Porque vocês Estavam só com as mãos Aquela ligação Estavam oportunidade Por não terem Estanto as redes sociais Na internet De conectarem-se Criarem laços afetivos Que é o que falha hoje em dia Foi tão fixe Acordar de manhã Dormiste bem E como é que Durante alguns anos Eu chegava a passar férias Numa eco aldeia Em que era proibido Estritamente termos Telemóveis Ligados Seja Fosse que fosse Ligados Menos ainda Em modo avião Fosse que fosse E opa Maravilha Aquilo é um detox É um detox Eu chegava Acontecia de lá Ao fim de 15 anos Eu cheguei a passar Máximo um mês Epá Eu tinha saudades Porque na verdade É um detox É como Nos conectarmos Connosco próprios E com os outros Na verdade Porque não temos ali Aquela coisa Sempre a pitar Com as notificações Quase uma obrigação De ir ver Não é E que isso já altera Internamente A pessoa Pelo menos A mim altera Mas é verdade Mas é interessante Pensarem nisso Um bocadinho Porque nós Chegamos a viver Uma era Sem telemóveis Já nos esquecemos Também um bocadinho Também já estamos Entrusados nisto Que é uma coisa Assim impressionante O meu está aqui Mas é por razões profissionais Mais nada Não estou a olhar Sequer Até porque estamos A fazer um programa Mas se pensarmos Um bocadinho E se conseguirmos Conviver em casa Com os nossos Durante as horas Das refeições Sem os telemóveis Vão ver que vai fazer Uma diferença enorme Nós continuamos A falar dos jovens E continuamos a falar Da violência No namoro E as redes sociais Têm de facto Grande influência E por isso é que estamos A falar aqui dos telemóveis Porque de facto As redes sociais Nós estamos sempre Nas redes sociais E os miúdos Estão sempre Constantemente Nas redes sociais E não passam Sem os telemóveis E na escola É a mesma coisa Eles estão Eles não ouvem O professor sequer Estão sempre Os telemóveis A disfarçar E não sei o que E estão com os telemóveis Ligados E a falarmos com os outros E a ver Coisas na internet Portanto Se calhar Digo eu Passar por Obrigar os miúdos A deixarem os telemóveis Na entrada da escola Vai ser duro? Vai Mas vai doer Vai gostar Vai Mas é só um dia ou dois É como ter a respeito A uma criança E também dar alternativas Aos jovens Porque repara De que adianta O pai e a mãe Dizerem que não pode usar O telemóvel Se não dá uma alternativa De uma coisa fixa Para fazer com eles Ou se os próprios pais Também estão Os próprios pais Não vão fazer uma coisa fixa Com os miúdos De que adianta Proibir Também é uma hipocrisia E o amor próprio Começa aí Porque eu acho Que mais do que Proibir telemóveis Que já é o fim da linha Quase Porque já é Já foi para o telemóvel Porque cresceste com o telemóvel Porque se calhar Não cresceste com os teus pais Ou com as pessoas Que te Sim, mas cortar Em determinadas horas Eu acho que é fundamental Cortar tudo bem Mas eu acho que Tem que haver Outro tipo de atividades E conversar Acima de tudo Se não tiveres Com o telemóvel Conversar com as crianças Conversar Conversar com as crianças E conversar com os adolescentes E o conversar É mais ouvir Do que falar Porque os adolescentes Passam o dia A ouvir gente a falar Eu acho que é fundamental Essa coisa de segurar O telemóvel na escola Porque as crianças De hoje em dia E os adolescentes Nasceram nessa era Exato E não conhecem outra Até se Porque agora Permites-me Se não deixam entrar O telemóvel na escola Eles vão conhecer Uma realidade Que desconhecem E vão até gostar disso É que desde crianças Se olharmos bem Eu à volta Desde bebés Que estamos num restaurante O que é que se faz Um pai ou uma mãe Para silenciar Aquela criança Estou quieta e sossegada ali Que ninguém dá por nada Dar-lhe o telemóvel Ou o tablet Mas eu Às vezes tenho que fazer isso E isto é molda logo o cérebro Desde Isto molda o cérebro Da criança Que é um futuro adulto Um futuro adolescente Desde sempre Mas há muita gente a fazê-lo Mas ficam ressacados Eu lembro-me Que é uma droga Como uma droga Em que a minha filha Era pequenina Ela não tinha telemóvel Não tinha tablet Não tinha coisa nenhuma Não queria comer E nós arranjávamos forma De ela comer Não é? Inventando historinhas E não sei o que Hoje em dia também Não há muita paciência E depois Há outra coisa também É que se Toda a gente tem Os nossos também querem ter Não é? E depois os pais Acabam por dar Porque toda a gente tem Isto é um ciclo vicioso Não é? Mas alguém tem que quebrar Este ciclo Porque senão nós não vamos A lado Isto sou eu a dizer Não é? E a dar apenas a minha Mera opinião Eu penso que será o futuro E haver aqui um equilíbrio Um bom senso Não é? Se ninguém Impor alguns limites Eu acho que O futuro desta nova geração Eu não sei como é que vai ser Mas é preocupante É preocupante Porque Eles vivem nas redes sociais Nós também vivemos Mas eles vivem nas redes sociais Eles nasceram nas redes sociais E estão um bocadinho aliados Do mundo Do mundo real Não é? Vivem num mundo Um bocadinho virtual Digo eu É o que me parece A julgar por aquilo que eu vejo Não é? Porque nós vemos aqui Muitos adolescentes Estamos perto de escolas E vemos que isso acontece Com muita frequência E eles estão um bocadinho A ver num mundo virtual Não é? Não sei Se isto é muito bom Quer dizer Eu acho que Cândida Quando eu lhe estava a dizer Estavas a dizer Que tirar o telemóvel Não é solução Não é tirar o telemóvel Sempre Mas é em determinadas horas Mas eu concordo também Atenção Eu também concordo Com isso Às horas das refeições E na escola Eu acho que era fundamental O que eu acho É que isso já é remediar Um problema que já aconteceu Eu quando falava De conversar E de ensinar as crianças A fazer outro tipo de coisas Por isso é que eu gosto imenso De levar todas as criançadas Para acampar Porque se tu ensinares Uma criança desde pequenina A acampar Por exemplo Em que está ali o tempo todo Tem que pensar nas outras pessoas É inevitável Está um dia inteiro E tem que pensar nas outras pessoas Espaço tem que o partilhar As horas das refeições É com outras pessoas Tem que socializar Tem que estar ali E perceber Eu não vivo sozinho Eu não vivo só Eu vivo com estas pessoas Nós este ano fizemos Mesmo tipo um aldeamento Assim que todos levaram Os meus amigos Todos levaram os filhos Por exemplo Eu acredito muito Nesse tipo de coisas Acredito muito Em ensinar as crianças E eles todos adoraram aquilo Adoraram ali estar Ter a nossa aldeia Estás a ver ali Exatamente Porque não adianta de nada Tirar o telemóvel O que eu queria dizer Há bocadinho É que não adianta de nada Tirar o telemóvel Se eu também estou sempre No telemóvel Se o meu marido Também está sempre No telemóvel Nós temos é que dar Outras coisas Mostrar outros mundos Por exemplo Dar bons livros Às crianças Divertidos Até podem não ser Espetacularmente literários E muito elevados Mas dar coisas Às crianças para ler Coisas que elas gostem de ler Coisas divertidas Conversar com elas Sobre os livros Ouvir música fixe com eles Mostrar-lhes Ouvir música com eles Sei lá Mostrar-lhes Outras coisas Dançar Ou mesmo mostrar a história De uma forma engraçada Porque as crianças Faziam isso Claro Porque senão Depois o que acontece É estou a tirar o telemóvel Mas não estão a oferecer Nada em troca É Não é Quantas vezes é que nós vamos Por exemplo Levamos as crianças Para as nossas festas E estamos até tarde A dançar com elas E a fazer disparados As crianças adoram isso Exato Claro que sim Mas há muita gente Adoram dançar Adoram divertir-se Adoram ver os adultos A dizer disparados A fazerem palhaçada Adoram Adoram Sem dúvida E há muita gente Agora a ouvir-nos Eu concordo perfeitamente contigo Mas é assim Há muita gente Que nos estará a ouvir E nos estará a pensar Pois lá estão Elas devem ter uma vida maravilhosa Quer dizer Vão fazer acampamentos Vão fazer não sei o quê Vão para as festas Eu lá tenho tempo e vida para isso De certeza Mas podem fazer festa em casa É coisa mais simples Podem fazer festa em casa Mas durante a comida Claro Durante a refeição Fora da refeição Sim, sim Agora O que eu acho importante Uma das coisas que eu acho muito importante É a hora das refeições Conversar Levar a vida Olha É só uma coisinha de nada Eu insisto nisto Porque eu fiz isso E sei que É extremamente importante Porque ainda hoje A minha filha já não é Propriamente uma jovenzinha Mas é jovem Naturalmente sim Eu também sou Jovem evidente Mas Mas Conversamos muito E ainda hoje Isso acontece Não é? E eu acho que é uma boa opção Na hora das refeições Pelo menos Claro que sim Toda a gente Não estou a falar só E o grande segredo Se me permitas É levar a vida com humor Humor Mas o humor É mais saudável Não Será mais difícil As pessoas andam mal-humoradas Não Mas precisamente por isso Levar a vida com humor Diminui os relacionamentos tóxicos A má disposição dos pais Tudo Levar as coisas com humor Olha Eu estou Humor Hoje A gente está em fevereiro É o mês do amor É Ah é? É Ah pois é Então aqui no Norte Aqui há a primeira de Vila Verde Primeiro temos sempre O dia dos namorados Em fevereiro No Brasil não é Mas aqui em Portugal foi sempre Portanto No dia 14 de fevereiro É o dia dos amores E depois Temos também a galo-namorados A Portugal Mês do amor Não é? Que é o mês do amor Eu participei o ano passado Este ano não fui Em Vila Verde Portanto É só amor Não é? Já que falamos no amor Mas estávamos a falar Mas estávamos a falar De que é que eu perdi Também parei Estava falando Estávamos a falar do amor Ah porque a Dalila dizia Tínhamos que colocar a vida Ah do humor Ah do humor Ah o humor E deixa-me só dizer Deixa-me só dizer Que por exemplo Aquilo que estavas a falar Ah que uma vida maravilhosa Acampar Primeiro acampar É a coisa mais Deve ser as férias mais baratas Que tu consegues fazer E a coisa mais É uma questão de vontade Sim Acampar é uma questão de vontade De coragem e de vontade E depois não é preciso ir acampar Nem é preciso ir de férias Porque tu chega ao fim de semana Tens um sábado e um domingo E tens amigos E tens pessoas à tua volta Ou se as pessoas não têm É preocupante Porque deveriam ter Porque nós não vivemos numa ilha E então Convidar os amigos Para jantar na nossa casa E ter os filhos dos amigos E os nossos filhos E tu fala Eu tenho uma criança Que não tem propriamente Uma grande disponibilidade Para comunicar Mas sou eu Que tenho que cultivar À volta dele Ter gente a falar A contar histórias A rirem-se E ele adora estar a ouvir As pessoas a contarem histórias A imitar vozes A imitar diálogos A palhaçada Ele adora isso Todas as crianças adoram isso Exatamente E isso é um hábito Se tu te habituas A ter amigos dos teus pais Na tua casa Gente a entrar e a sair A rir A contar histórias Fica uma semente De sociabilidade em ti Exato Eu acho isso Sim, sim Sem dúvida Sem dúvida E isso não é uma coisa Não me venham dizer Que isso é muito difícil de fazer Há pessoas que não terão Essa disponibilidade Tens uma mesa Tens uma panela Para fazer comida Tens uma garrafinha de vinho Sim, sim Mas Tens amigos Eu já falaria Eu deixaria o vinho Eu pegava um feijãozinho preto Pode ser uma Coca-Golinha Pois, se calhar era o contrário Preferia Não, mas Poderia dar um exemplo Para poder falar Está brincando Para a linda e toda Não, mas De facto Eu entendo aquilo Que queres dizer, Cândida Não haverá Pessoas Que nos estejam a ouvir Com aquela mentalidade De levar os meninos Para o acampamento Claro que é uma ótima ideia Mas muita gente Estará a pensar Você pode levar para outro sítio Pode levar para a aldeia Exatamente Pode levar para a aldeia Pode fazer muita coisa Agora Se não tiverem vontade De fazer nada Porque há muitas Não têm vontade de fazer nada Então também não se pode exigir Aos adolescentes Que tenham Exatamente Não podemos ser hipócritas Desculpem Nós não podemos ser hipócritas O problema real Não está nas crianças Está nos adultos Quando eu vi assim Em uma reunião Imagina com uma mãe E a mãe estava a gritar Com o miúdo a dizer Tu não tens autoestima Porque tu não tens autoestima nenhuma Por isso é que os teus colegas Mandam em ti Porque a mãe terá autoestima Sem perguntar Qualquer outra volta faz Temos que ver De onde é que vêm os problemas Exato Temos pais assim Mais assim Há de tudo Há pais maravilhosos Há pais E eu acredito Que todos os pais E todas as mães Querem ser maravilhosos E têm em si A semente para isso Mas depois Se porem em prática É muito mais complicado Todas nós sabemos disso Pronto Mas a questão é Nós não podemos pôr No adolescente A culpa De por exemplo Estar numa relação tóxica E deixar que ela se prolongue De se fechar no quarto Com o telemóvel E não saber o que ele está a fazer De não querer fazer nada De ser antipático Acho que nós temos que olhar Para nós adultos Nós adultos Professores Pais Como é que nós somos Com eles Não podemos ser hipócritas Desculpem A coisa que os adolescentes Mais odeiam É a hipocrisia A coisa que eles mais odeiam E há muitas E eles entendem muito bem isso Apesar dos adultos Pensarem que Ah eles não estão nem a olhar A incoerência Não, não, não É uma coisa que na adolescência Não passa E há muita gente Que não sabe que está a ser Vítima de violência no namoro Não tem essa consciência Não tem essa noção Precisamente Porque é um padrão Normalizar Exatamente E como tal Nem sequer se apercebem Que o namorado ou a namorada Ao serem agressivos Ao estarem a persegui-los Ao verem os telemóveis As mensagens Que estão sofrendo de violência no namoro Não era o que eu ia dizer no início A maior parte não tem consciência Que aquilo é grave É E que a coisa não é só física Atenção A psicológica Eu me lembro Perfeitamente Quando eu era novinha E tinha um namoradinho Que era um pouquinho mais velho Que eu, tipo, dois anos Não sei quantos anos eu tinha Eu fiquei namorando com ele Já namorava aquele uns meses Não sei o que Aquela coisa, né E eu falei Ah, não quero mais namorar com ele Vou terminar Ele falou Eu vou me matar Isso é uma violência E eu fiquei com medo Eu falei Então vai Eu pensei Ele não vai E isso comigo Ele não vai fazer E não foi? Não foi Claro que não foi Outro tipo Olha, outro exemplo Muita gente que usa isso Só para dizer aqui Isso é importante Isso aconteceu comigo E eu fiquei muito preocupada Eu fui chorando para casa Para a minha mãe Ele vai se matar Por causa de mim Mas eu não podia Deixar que isso acontecesse comigo Eu não podia estar com uma pessoa Sem querer estar Mas aí é que tu tocares de uma coisa Tu tocares de uma coisa muito importante Deixa-me sair aí Tu tiveste a autoestima E a estrutura familiar Para não te deixares manipular Uma menina que não tenha Uma menina, um rapaz Que não tenha a atenção de mais ninguém Do pai, da família Não lhe liga nada E tem um namorado Eu vou-te matar Por tua causa Pensa assim Olha, alguém que se preocupa comigo Alguém que tenha um sentimento Será? Podes ter a certeza Podes ter a certeza Ah, não sei o que eu Se não gostares de mim Se não fores de mim Eu não és mais de ninguém Ah, ele gosta mesmo de mim Olha, alguém que se preocupa comigo Alguém para quem eu sou prioridade Alguém para quem eu sou no meu Só que depois o príncipe transforma-se em sabe Por mais doer Mas não caiam nessa Não caiam nessa Porque era aí que eu queria chegar É por isso que o amor número um Tem que ser o amor próprio É amor próprio Mas é tão difícil É muito difícil E nós temos o dever de ensinar De ensinar pelo exemplo Ou pelo menos de tentar Pelo menos tentar É isso Mas olha Eu estava a dizer que Isto é uma verdade Há muitas adolescentes E muita gente que de facto Não se sente vítima De violência Não é? E está a sê-lo Portanto Há aqui um A Comissão para a Cidadania Igualdade de Género Diz que existe violência no namoro Quando a pessoa Com quem namora A pessoa com quem namoras A intenção Quando perde Facilmente o controle Quando está perante Uma crise de ciúmes E promove a ideia De que ciúmes é sinal de amor Exato Ah, o ciúme é sinal de amor Ele tem ciúmes É sinal de amor Não é O ciúme em excesso Não é sinal de amor Cuidado Sim, o ciúme infundado O ciúme de Não é? Que vem do Traz de qualquer arbusto Que pode vir de Sim É uma paranoia É uma paranoia Isso pode não ser um ciúme Mas sim uma obsessão Pela pessoa Exato Também, né? E uma vontade de querer A pessoa mandar sempre E controlar E controlar Ser controlador Ou a controladora Exatamente Se controlar Exativamente Se controlar Exativamente Os teus movimentos Estou a falar para os jovens Querendo saber Constantemente Onde estás E com quem estás As críticas constantes Isto é violência Isto é violência As críticas constantes A comparação que se fazem Estou a recorrer aqui Numa coisa Sim, sim Porque isso é importante Ouvirem os jovens Hoje em dia Sem dúvida A desvalorização Que afeta Que me faz sentir Em baixo Que me põe para baixo Que me diminui A tensão Estes sinais Que isso é altamente Desvalorizante E altamente Tóxico E abusivo Para parte Seja de quem for Sobretudo Exatamente Quando te provoca Insegurança Causando-te medo Até de expressar A tua opinião Isso é violência Quando não é sensível Às tuas vontades E às vontades Dos teus amigos Focando-se Nas suas próprias necessidades Só ele Eu estou a falar No masculino Mas pode ser o contrário Não é? Sim Portanto Isso é violência Também Quando se torna Facilmente violento Ou violenta Não existindo Um acontecimento Específico Que justifique Tal reação Porque de vez em quando Os adolescentes Ficam extremamente violentos Sem saber mais nem porquê Portanto Tenham atenção isto Não é? Mas Quando controla Frequentemente O teu telemóvel As tuas contas De e-mails As redes sociais Isso não permitas Porque isso não É abusivo É abusivo E desrespeitoso Quando te obriga A ter relações sexuais Contra a tua vontade Isto É abusivo Ou quando faz Uma coisa ainda pior Que é assim Ah se tu não Se não fizermos Porque O abusador Incute medo Na vítima E a vítima acha Que se não fizer aquilo A vítima sente Que tem que o fazer Para o agradar Se é uma coisa Que tu sentes Que é só para Para agradar o outro Mas não te agrada a ti Não o faças Ninguém te obriga E essa pessoa Não é merecedora De estar contigo Seja com sexo Seja com roupa Seja com telemóveis Seja com o que for Não merece estar contigo Não Olha como vocês dizem Como se diz o brasileiro Que eu adoro estas palavras Brasileiras É um livramento Veste-líbero Dessa pessoa É um livramento É um livramento Quando controla o que vestes Meu Deus Sem palavras Sem palavras Mas há muitos E às vezes com frases Completamente subtis Que parecem Subtis Às vezes são mesmo As ameaças São muito perigosas Aqui não são Subtis Ameaças frequentes Se por acaso És vítima De ameaças Por parte Da pessoa Com quem namoras Por exemplo Que se vai suicidar Que vai fazer Qualquer coisa De má À vida dele E desculpa Desculpa falar agora É muito rápido Larga Mas se a pessoa Deus me livre Mas se a pessoa se suicidar Não é você que matou ela Não tem culpa Não tem que ser Uma opção da pessoa Que por fim A vida Você não vai ter culpa Por causa disso Ou dizer que Só isso Se não me fazes isto Eu acabo contigo Ou deixamos de falar Ou deixo de falar contigo Não sei o que Isto é um tipo de coisas Que às vezes parecem Passam muito desapercebidas E são altamente prejudiciais Numa relação Exato Há aqui muitos A cobrança A cobrança constante Não há Acima de tudo E para quem está a ouvir E está a questionar Será que eu estou Numa relação abusiva Será que eu devo sair Será que eu devo ficar Será que eu devo tentar Eu daria o seguinte conselho Sei que ninguém me pediu Mas eu vou dar Como é que eu me sinto Eu acho que é uma pergunta Sempre me ajudou Nos relacionamentos Como é que eu me sinto Qual é que é o efeito Físico e psicológico Deste relacionamento em mim Aprendi isto já É uma coisa muito simples Mas aprendi a fazer este exercício Já me despedi de trabalhos Por causa de fazer esta pergunta A minha própria Já deixei algumas amizades também Como é que eu me sinto Isto dá-me vida Isto dá-me energia Isto dá-me ideias Isto dá-me criatividade Isto dá-me vontade de viver Isto dá-me vontade de amanhã Fazer mais, melhor Crescer, evoluir Estou a aprender Estou divertida Estou feliz Estão é uma coisa fixe Estou triste Estou desanimada Estou cansada Estou farta Estou São apenas alguns conselhos São apenas alguns conselhos Há outros Naturalmente Pode perfeitamente Sei lá Ligar com a PSP Para o serviço de informação Em vítimas de violência doméstica Que é 800-202-148 800-202-148 Que é especializada em situações de violência no namoro Ou bater na posse do vizinho também Não é, Manoel? Sim, sim Não é tempo É de falar com o professor Em quem confia Exatamente Um professor às vezes é um grande amigo Sem dúvida E deve estar disponível Os professores de verão Devem estar disponíveis Para estas conversas difíceis E saber o que fazer Exatamente Saber reencaminhar estas coisas Porque Há situações Que vão inter aos professores Que mais ninguém sabe É verdade E muitas situações E o professor tem que saber Através da escola O professor tem que saber Redirecionar estas coisas E não é Ah, deixa lá Não, não, não É nossa responsabilidade A responsabilidade Sem dúvida nenhuma Pronto Então Denunciar a situação Junto de alguém De alguma entidade Junto da segurança pública A PSP A GNR Um diretor da escola Um professor Alguém Um adulto Em quem possa confiar E pedir apoio À rede social Que é mais próxima Não é Aqui nós temos a APAF Mas haverá outras Naturalmente É quem pedir ajuda E pronto E se alguém souber Ou tiver conhecimento De violência No namoro Ou outro tipo de violência Denunciem Denunciem Não tenham medo Não tenham medo Denunciem E vamos acabar com isto É que tudo passa nessa vida Tudo passa Isso vai passar também É, exatamente É só denunciar Exatamente Pronto meninas Estamos mesmo mesmo no final Chegamos ao final De mais um programa Tertuliano Feminino Falamos sobre a violência No namoro Que está em números assustadores Cada vez aumenta mais Infelizmente Mas todos nós Cabe-nos a todos nós Um bocadinho Esta responsabilidade De fazer alguma coisa Para que os números Melhorem e mudem Não é? Portanto Muito obrigada a todos Neste caso a tua Obrigada Boa semana E aos nossos ouvintes também Que estiveram desse lado Muitos não concordarão connosco Outros estarão a bater palmas Manifestem-se E falem connosco Mandem mensagens Não nos tratem mal Mas não Mandem mensagens Até porque estamos a falar de violência Não é? Mas sim Manifestem-se Que nós depois também vamos aqui Depois para a semana Ver quem é que se manifestou E mandar aqui uns abraços E também partilhar a vossa opinião Muito obrigada a todas Obrigada Boa semana Fiquem bem Muito obrigada Semanalmente A Antena Minho Dá voz a mulheres singulares Genuínas E sem papas na língua Uma tertúlia no feminino Com Alex Liberali Dalila Monteiro E Cândida Pinto Com moderação De Manuela Barros Um olhar feminino Sobre os temas Que marcam a atualidade Tertúlia no feminino À segunda-feira Entre a uma e as duas da tarde Na Antena Minho Também disponível em podcast Em antenaminho.pt E no Facebook Antena Minho